Salve, galera! Você está aqui mais uma vez no Resenhas da Vida na Fronteira com Érica Massarenti, eu que vos falo. E hoje nós estamos chegando na Céu, vou mostrar mais um episódio daquela nossa ida na Céu ainda, tá? Lembra a ida que ela veio comprar barraca e tal? Então, é o mesmo filme ainda, só que como ele ficou muito longo, eu estou repartindo em três partes. E hoje nós vamos ver o restante das roupas de esporte na Céu. Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, mais tarde, ali no finalzinho do vídeo, tudo sobre o iPhone, galera. O preço que estava o iPhone na Céu, precinhos atualizados pra vocês. Então, voltamos aqui na seção do esporte, camisetinha ASICS por 31 dólares, mais ou menos 155 pileta, né, gente? Então, vai tirando a ideia dos precinhos aí. Olha só aqui, seção Nike, exclusiva, totalmente Nike. Olha, camisetinha básica de algodão, imagina quanto. Quanto vocês acham que custa aí uma camisetinha básica de algodão da Nike? Será que estão bem de chute? Vai lá. Dole uma, dole duas. Olha, galera, olha isso aqui. Em média de 36 dólares. 3 vezes 5, 150. É, gente, é isso aí. Mais de 150 reais aí a camisetinha. Então, voltando pra vocês, 36 dólares. Chutaram bem ou não? O que que estão achando dos preços? Olha, camiseta básica de algodão, tá bom? Olha, tênis. Eu vou pegar um que me chamou atenção, tá? Porque são muitos. Eu amei esse estilo. Galera, olha que lindo. Super reforçado. Lindão, amei. Vamos ver o precinho? Vocês gostam de ver o precinho? 125 dólares. E aí? Tá bom? Como é que é? Comenta aqui pra mim o que vocês estão achando dos preços. Olha esse outro aqui também. Lindo. Esse eu já tive um nesse estilo. Dura muito esse tênis. Resistente. 97 doleta aqui na céu. Mais camisetinhas, galera? Olha, Nike. Mais Nike aqui de algodão, tá? Algodão puro. 26 dólares. Aqui eu vou mostrar a sessão pra vocês meio completona, assim. Tem o e-book. Tem de tudo que vocês precisam, assim, que imaginam de esporte. Marcas esportivas. Vans. Quem aí gosta de Vans? Olha só. Galera. Olha esse precinho. 68 dólares. Um Vans todo coloridão. Um mais básico, 58 dólares. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu tô dando uma pincelada. Porque no último vídeo eu já mostrei bastantes roupas aqui na céu. E hoje eu vou dar uma pincelada aqui. Uma geralzona. Olha. Camisa polo. Olha. Corta-vento por 29 dólares. Aqui tem toda uma sessão de golfe. Pessoal que gosta de comprar e jogar golfe. Lá no fundo tem mais beat tênis. Tem tênis. Olha aqui. Beat tênis. Ó. Voltei aqui nessa... Que eu mostrei no vídeo passado. Mas achei que o preço tava muito bom. 49,90 na promoção, né, galera? Uma raquetinha de tênis aí. Desculpa. Beat tênis por 49,90. É super preço bom, né? Vale a pena conferir. Então. E aqui, gente. Se você tá iniciando, ó. Voltei aqui porque é 79 dólares o preço. E por 49 dólares você já leva. Essa promoção eu não sei até quando vai, tá bom? Mas foi o lugar mais barato que eu encontrei raquetinha assim de beat tênis. E essa é da Mibo. Aqui, então, voltando, olha. Mais um close pra vocês. Que vocês encontram mais e mais, tá? Tem de tudo mesmo nessa sessão. Vou trazer uma ideia de precinho de raquete de tênis que vocês gostam. Aqui, ó. Wilson. 65 dólares. Achei uma opção econômica. Temos aqui também Babola. 49 dólares. Então, isso aqui pra iniciante, galera. Dá pra começar jogar tênis com precinho bom. Mais uma Wilson aqui já um pouquinho mais cara. 270 dólares. Então, pra vocês verem que tem de todos os preços. Olha, camisetinha Adidas básica. Vamos ver aqui, gente. Só tô aproximando pra vocês verem a qualidade, a costura bem feita. Original, tá? Não tem réplica Adidas aqui. É tudo original. 20 dólares numa média de cento e pouquinhos reais. Cem reais, cento e pouquinho, né? E vamos dar mais um giro por aqui, galera. Sobe a escada aqui. Tem muito piso pra gente olhar nessa galeria, nesse shopping. Uma geral no movimento. É domingo. E eu gosto muito de fazer compra aqui no domingo. Ó, galera. E uma dica. Em todo o piso tem água fresquinha pra vocês tomarem. Tem café fresquinho. O atendimento na céu é maravilhoso. E ainda, galera, tem Wi-Fi, tá? Aqui dentro você consegue se comunicar com todos os seus familiares. Porque geralmente o seu 5G não pega. E bora descer mais um piso. Porque eu vou comprar agora o cabo do iPhone. E vou trazer pra vocês preços de iPhone. Galera, e olha o movimento nessa parte do eletrônico. É muita gente. E depois eu esqueci da fila, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês essa resenha já, já. Esse setor aqui só pra iPhone. Já vou comprar o meu cabinho aqui rapidão. E vamos ver precinhos. Aqui temos precinhos de iPhone por 609, 570. Vou detalhar mais pra vocês. Galera, tô mostrando um geralzão aqui. O iPhone 11, Pro 11. E a gente vai mostrar já mais detalhados os precinhos. Lembrando que compre sempre em lojas certificadas. Porque tem muito iPhone retificado no Paraguai. Aqui na CEL é tudo de primeira linha. Vamos pra precinho? Olha, galera. iPhone 11, 64GB, 495 dólares. Olha nessa corzinha clarinha, né? Tem outras cores também de iPhone que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, esse aqui é um black iPhone 11, 440 dólares de 64GB. É, quem mais que nós temos aqui? Ó, esse pink, quem gosta de uma cor mais radical, usada? 725 dólares, um iPhone 13. Aqui temos mais, vamos ver. iPhone Titânio Blue, 15, 1TB, 1575 dólares. Esse é lindo, né, galera? Olha a cor dele, blue. Vamos ver aqui mais. iPhone natural, 1299 dólares, 15 Pro Max, 256. Olha só. E aí, galera, vai vendo. iPhone 14, 128GB, 704. Olha que cor, gente, púrpura, né? Uma cor diferentona também pra quem gosta aí de ousar no seu iPhone. Carregador Apple, 20 dólares o carregador. Hoje eu vim buscar só um cabinho, galera. Mas eu estou vendo os preços pra vocês aí de coisas que vocês gostam de comprar e saber. Fonte Apple, olha, 60 dólares. Isso faz uma falta danada, né, gente? Esse tipo de fonte pra quem usa muito. Case, 45 dólares. Mas tem, galera, a partir de 10 dólares, tá? Eu quis mostrar essa transparente, mas tem aí. Mais baratinho, a partir de 10 dólares. Vem tudo na caixinha, nada retificado. Fica a dica pra vocês. Galera, aqui eu tô descendo. Tive que tirar o som natural por causa do direito autoral. Tem uma música no fundo, né? E então, eu tô descendo pra pegar o cabo. Eu tinha esquecido que geralmente tem uma fila gigantesca pra pegar o cabo na parte de eletrônico. Vamos ver como é que tá aqui. Olha só, você faz esse caminho. E vai descendo pra pegar os eletrônicos, né? Ali tem o teste na parte de baixo. E é onde você retira o eletrônico. Então, vamos pra lá. E vamos ver se vai tá fácil ou não. Faz o caminho comigo aqui. Vai olhando, galera. Tem um corredorzinho aqui, ó. Que a gente vai pegar, tá? Você desce uma escadaria aqui. E você vai sair direto aqui. Meu Deus, tá cheio. Fila gigantesca aqui pra pegar o cabinho do celular. Acho que devia ter uma filinha, assim, pra quem não precisa testar, sabe? Comprou só o cabinho. Você não precisava ter essa filha toda, né? E o moço tá falando que devia ter umas 200 pessoas na frente dele aqui. Mas acho que é um pouquinho de exagero. Mas olha, galera. É isso aí. Enfrenta porque vale a pena. Dá uma olhadinha. Vá vendo aí como é que tá aqui na CEL. Dia normal, domingo. E não é que o Resenhas da Vida deu sorte. Vá vendo que eu vou contar pra vocês o que aconteceu aqui nessa fila. Fica de olho aqui. Eu falo que Deus é Pai. Olha essa setinha que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Essa pessoa aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu falar pra vocês que eu tava ali na fila. Tava ali na fila do eletrônico e eu desisti. Gente, tinha uma fila de uma hora. Eu já tinha pago o cabo do iPhone. Só que o que eu fiz? Encontrei uma conhecida, uma amiga da escola, que graças a Deus, a voerica. Eu retiro pra você e eu levo na segunda-feira na escola. Então, eu deixei a minha notinha lá. Ela vai retirar e levar pra mim. Porque a fila tava gigantesca e eu comprei só o fiozinho de iPhone. Não precisava testar, não precisava nada. Então, rolou essa minha amiga que vai me ajudar hoje. Graças a Deus. Mas eu quero lembrar aqui pra vocês que não é todo o setor que tem fila. Olha que o setor de perfumaria é tudo bem organizado. Cada setor tem a sua entrega. É só o eletrônico que tem fila, ó. Aqui na perfumaria você paga, você retira aqui, ó. Sempre tá tranquilo pra retirar, tá? É muito bem organizado. É que eletrônico o fluxo é muito grande mesmo, né? E pra esse vídeo não ficar muito longo, galera, olha só. Nós compramos muitas bebidas, mas eu vou trazer essa compra de bebidas no próximo episódio, tá? Porque senão vai ficar longo. Porque eu rodei, rodei, rodei. É um piso inteiro só de bebidas. Eu comprei sim, tá? Aqui minhas comprinhas, minhas aquisições. Mas eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês todo esse rolezinho, toda essa resenha de bebidas que eu adoro fazer no Paraguai. E aí explico os preços pra vocês, receitinhas, pra que que serve, qual tipo de bebida que é. Galera, no próximo episódio fiquem comigo que eu vou trazer tudo isso, entregar tudo isso pra vocês. E também no próximo bloco vou mostrar pra vocês a nossa ida no Mercadão. Aquele Mercadão, até aí, porque eu gosto de ir durante a semana, nas segundas-feiras. Hoje nós vamos mostrar pra vocês, no domingo, como estava o Mercadão. Olha só, saímos da céu, então. Pegamos o carro, vocês viram que o trânsito está super tranquilo. Descemos aqui, passamos na frente da Nissei, que está fechada no domingo. Lailai fechado no domingo. E vamos aqui no Mercadão, porque eu acho que é um dos únicos, assim, Mercadões que abrem no domingo, né? Os outros estão todos fechados e o Mercadão Itaipu está aberto, ó. Chique, chique, fechada. Nós vamos dar uma volta lá por baixo e chegar no Mercadão e mostrar pra vocês como é que está esse fervo do Mercadão Itaipu hoje. Só que essa resenha eu vou contar pra vocês no próximo episódio, porque hoje nós já estamos voltando para a Foz, né? Fica a dica pra vocês. Eu vou deixar na próxima resenha, então, toda essa dica, esse estacionamento, esse Mercadão no domingo. E hoje vou deixar uma diquinha aqui agora pra vocês no lugar onde nós vamos almoçar, em Foz do Iguaçu, no shopping por ser no domingo. Nós vamos no Gin Gin, que é um dos restaurantes asiáticos que eu mais amo no shopping. Quer dizer, tem dois e eu amo os dois, porque eu amo comer comida asiática. Então, hoje eu vou mostrar aqui os pratinhos do Gin Gin pra vocês, o que vocês podem escolher. E mostrando aqui na tela também o que vocês podem pedir pra viagem. Além de ser uma viagem pela Ásia, né? Prato asiático, você pode pedir pelo iFood também. Essa dica, se você está no hotel e está cansado, não quer sair, pode pedir a qualquer momento pelo iFood, que o Gin Gin atende também o iFood, galera. Então, fica a dica pra vocês. E olha aqui o meu pratinho, né? Olha que pratinho, que delícia, ceviche, um franguinho. Aqui fiz uma mistura de peixe com frango. Ah, delícia, gente. Adoro. Gin Gin, comida asiática. Então, me diz uma coisa, vocês curtem? Olha, o precinho, galera, não é tão barato, né? O preço por quilo no shopping é acima de R$80, então não é aquele precinho. Mas pra um almocinho de domingo, vale super a pena, né? Então, meu pratinho tá razoável, tá? Olha o pratinho da Sandra, ela imita muitas vezes. Ela pegou ali de diferente um salmão com uma calda de maracujá, que é delicioso também. Então, fica a dica pra vocês. Um almocinho de domingo, assim, vale a pena, porque você chega a qualquer momento. Se você estiver meio atrasado, chegou mais tarde, não tem problema que vai ter almocinho fresco o tempo todo. A comidinha é fresca. Galera, uma vez eu comi num shopping lá em Maringá, eu passei muito mal. Eu tava indo de viagem pro interior de São Paulo, falei, vou parar no shopping em Maringá pra comer uma comidinha japonesa e seguir viagem. Galera, a comida não estava fresca. E aqui no Gin Gin não tem esse problema, a comida é sempre fresca. E olha a frase mais linda que vem com o biscoitinho. Lar é todo lugar onde encontramos o bem-estar. E eu espero que você encontre aqui em Foz, aqui no Resenhas da Vida, um bem-estar. A graciosidade não consiste no adorno externo, e sim na simplicidade da forma. É isso que nós queremos passar pra vocês. A simplicidade da nossa forma de maneira graciosa. Obrigada por ter vocês aqui no Resenhas da Vida na Fronteira com Erika Massarenti. Vocês me deixam muito feliz se deixarem o feedback de vocês, se deixarem um joia e se inscreverem no canal. E só mais uma resenha antes de terminarmos. Essa é a minha loja de produtos naturais. E eu tô mostrando pra vocês porque muitos seguidores estão vindo me visitar aqui na loja. E alguns perguntando, galera, se eu levo produto do Paraguai, se eu entrego... Não, galera. Às vezes causa uma confusão. A minha loja não tem nada a ver com o Paraguai, eu só trabalho com produtos nacionais, tá? É o Empório da Vila, produtos naturais em Foz do Iguaçu. Nós trabalhamos com toda a linha, e eu vou dar um giro aqui pra vocês verem. E se quiserem me visitar, pode marcar comigo aqui um horáriozinho, que eu sempre tô na loja. Vem tomar um café comigo. Mas nós não trabalhamos com produtos do Paraguai. Nós trabalhamos só com produtos nacionais. Vou fazer um tour aqui pra vocês conhecerem um pouquinho da minha loja, galera. Conhecer um pouquinho mais sobre a Érica do Resenhas da Vida. Aqui nós temos uma sessão ampla de suplementação. Dá uma olhadinha aqui. A loja é grande, tá? Suplementos, proteínas, creatinas. Aqui, nós temos uma sessão grande de essências e aparelhinhos pra meio ambiente. Olha só que legal. E tudo eu que compro essas coisas aqui. Compro, vendo. E dou aula de manhã ainda, né? Então, haja energia. Aqui, ó. Mais uma sessãozinha aqui de suplementos, de suplementação. Aqui, ó. Creatinas. Aqui já começa a sessão no granel. A gente tem chocolatinhos a granel. Todas as frutas secas. Olha aqui, galera, ó. Todas as frutas secas no granel. Ó, tá? Pasta de amendoim. Aí vem aqui outra sessão da loja aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Parte de granel, de farinhas. Olha só como é grande aqui a nossa parte de granel, de farinhas. Ó, granolas. Toda essa linha. E aqui, mais no fundo, ó. Olha só. Toda a linha de temperos. E aqui, toda a linha de chás. Olha só. E aí a gente também tem um cafezinho que a gente serve aqui algumas coisas, né? Ó, nosso cafezinho gourmet aqui, ó. Alice ali, ó. A minha braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. A Dani lá no fundo, ó. Nosso outro braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. E aqui a gente tem o cafezinho, então. E aqui a parte dos encapsulados. Olha. Então é aqui onde eu fico no período da tarde. E no período da manhã, galera, tô sempre dando aula. Então sempre, quando eu tenho um tempinho, eu passo pra falar com vocês. E é por isso que eu espero que vocês estejam gostando do Resenhas da Vida. Não é fácil, mas é bem humorado. E é gostoso estar aqui falando com vocês. Tchau, galera. E não esqueça, curta e assista os demais vídeos aqui do Resenhas da Vida na Fronteira com Erika Massarenti. Você assistindo nossos vídeos e encaminhando para todos os amigos, vocês ajudam a nos mantermos conectados e animados para produzirmos mais conteúdos para vocês cada vez que vamos ao Paraguai. Lembrando que o Resenhas da Vida é um canal que conta resenhas sobre a vida e histórias que realmente acontecem sem parcerias no momento.